Amém? Para saber se eu vou falar para quem quer escutar, pergunte para o seu lado assim, você deseja sempre que o seu amanhã fosse melhor do que hoje? Você gostaria disso? Dias melhores para sempre, quem deseja que o seu amanhã seja sempre melhor do que hoje? Quem levantar a mão primeiro é o que vai ser, quem deseja? Então vocês querem saber do segredo, eu vou contar o segredo. Gente, não precisa ter escrito, todo lugar que eu faça mensagem, ah padre, eu quero escrever, é só você prestar atenção, são quatro palavrinhas apenas, e nós vamos repeti-las, à medida que eu vou avançando a reflexão, eu volto, e nós vamos fazer aqui, com o Santíssimo, o que você fará na sua casa? Como fazer do amanhã melhor do que hoje? Olha que eu estou falando como padre, oração é fabulosa, mas só a oração não resolve. Nós, eu acredito, cada um trabalha naquilo que acredita, eu acredito, e a minha linha de trabalho, tanto como padre, como master coach, que nós somos seres sistêmicos. O que é que é um ser sistêmico? Tudo afeta tudo. Não tem como eu estar legal na minha fé, se a minha família não está bem. Não está como eu estar legal no meu trabalho, se o meu relacionamento está doente. Não tem como eu ter um relacionamento bom, se eu estou doente. Não tem como eu ser feliz da igreja, se eu estou desempregado, está chegando conta, e eu não sei o que eu faço. Vocês entenderam? Uma coisa influi, isso chama ser sistêmico. Tudo influi tudo. Mas eu quero começar com o Salmo 4. Tem alguém aqui, se você que está me assistindo, tem alguém aqui que tem dificuldade de dormir? Quem sofre de insônia? Tá. Guarde. Salmo 4. Qual é o Salmo? Salmo melhor do que remédio, é o Salmo 4. O Salmo 4 é para quem sofre de insônia. Porque eu não vou ler o Salmo todo, mas o Salmo termina falando assim. Em paz, agora me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes habitar a insegurança. Perturbai-vos e não pequeis. É melhor você ter perturbação do que pecado. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Tá na Bíblia, Salmo 4. Quantas vezes nós falamos com o nosso cérebro? E eu vou mudar a história. Quantas vezes você deita para dormir e o seu cérebro não deixa? Ele fica trazendo problema. Ele fica trazendo pessoa. Ele fica trazendo tristeza. Ele fica trazendo tragédia. Falai com o vosso coração sobre a cama. Você deita, deitou, fale com o seu coração. O que é o meu coração, padre? Esse músculo que está batendo? Não. Seu coração é o seu eu melhor. Quando eu deito, eu tenho que conversar com o melhor do Christian que ali está. Eu não vou ficar conversando com o meu eu pior. Esse me incomoda. Esse tira o meu sono. Esse rouba a minha paz. Falai com o vosso coração o seu eu melhor. Aonde? Sobre a sua cama. Mas quando aqui fala, falai, logo vem um verbo depois. Calai-vos. Porque na verdade a gente quer falar demais. E a gente não deixa o próprio coração falar. Se você para para se escutar, você erra menos. E tem gente que não escuta o marido. Tem gente que não escuta a mulher. Tem gente que não escuta nem pai, nem mãe. Você acha que uma pessoa que não está escutando quem está por fora, ela tem que ter eficácia para escutar a sua própria voz interior. Se ela não escuta o mais simples, ela vai escutar o mais difícil. Treino. Passe a se escutar. É muito bom e ajuda muito, pelo menos a mim, e ajuda extraordinariamente. Potência de mil. Fala com o vosso coração. Com o seu eu melhor. Calai-vos. Se escute. Se escute. Em paz eu me deito. Em paz eu durmo. Porque tu, Senhor, me faças habitar em segurança. Que ao dormir o meu corpo, não cochile a minha alma. Porque tu, Senhor, guarda o meu dia e o meu sono. Agora eu vou passar o que nós devemos fazer. Como deve ser uma boa oração da noite. No caso aqui, como fazer do amanhã melhor do que hoje. Repita comigo. Gratidão. Perdão. Aprendizado. Propósito. Sim, é isso que é a oração da noite. É isso que eu vou ensinar para você. Quando você deitar, primeiro você agradece, guarda o gesto, agradece, coisa boa. Segundo, você pede, se você pede perdão, porque não está tão bom. Eu, quando peço perdão, eu fiz uma coisa que não deveria. Eu falei para vocês, há uma semana ou duas, que não existe coisa boa e coisa ruim. Existe coisa boa e coisa não boa. Quando aparece uma coisa não boa, o que eu faço? Um para salvar a pata. Coisa ruim, eu reclamo. E coisa não boa? Eu aprendo. É o terceiro. Eu peço perdão, eu vou aprender com aquilo de ruim que eu fiz. Não tem problema ter feito coisa de ruim. O problema é não aprender com aquilo. Senão você repete. Depois que eu aprendo, aí eu penso no dia de amanhã. O que eu vou fazer de amanhã? Propósito. A sequência. Eu agradeço, peço perdão, aprendo e faço o propósito. Vamos um de cada vez. Primeiro, qual é a primeira coisa? Gratidão. Primeira coisa que você necessita fazer antes de dormir, pensar. Tem que ser hoje. Nada vale para ontem. É tudo hoje. Se a sua mente puxar ontem, você corta. Não vale. Para a coisa funcionar, é hoje. Da hora que eu acordei, até agora, eu vou agradecer cinco bênçãos diárias. São infinitas. Mas eu vou agradecer cinco. Podem ser coisas, sentimentos, dons, habilidades, pessoa, realizações, emoções. É coisa boa. Ó Senhor, hoje eu quero agradecer, primeiramente, o dom da saúde. Fui, trabalhei, voltei. Muito obrigado pela saúde. E quero agradecer o meu trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas? Eu tenho o meu trabalho. Eu te agradeço pelo meu trabalho. Quero te agradecer pela minha esposa. Essa é a minha sua esposa. Quero agradecer pelo meu marido, pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu melhor amigo. Quero agradecer pela água. Como é bom a água. Tomei um copo de água agora. Tomei banho hoje, estou limpinho. Muito obrigado pela água, Senhor. Quero te agradecer por essa casa que eu estou. Quem gosta de fazer a coisa correta, assente uma luzinha, se eu não sou celular mesmo, escreva cinco coisas para você agradecer. Para quê? Para você não repetir. Você falou hoje, estava lá amanhã de novo. Pelo trabalho, pela água. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa para você agradecer. Você muda. Muda esse disco aí, pelo amor de Deus. Cinco bênçãos diários. Eu chamo de cinco bênçãos diários. Agradeceu? Agradeceu. Obrigado, Senhor. Se vier na sua cabeça qualquer reclamação, tira. Você tem poder para isso. Não deixe ir, porque bem. É sua mente, ela não quer que você agradece. Ela quer estar no controle. E a sua mente só está no controle o negativo. Quando você está no aqui e no agora, ela não tem poder. Então, aqui e agora. Cinco bênçãos diárias. Agradeceu? Agradeceu. Segundo. Perdão. Perdão. Pode ter mais. Mas nós vamos ficar apenas com três. Por que com três? Porque eu tenho que trabalhar o positivo mais que o negativo. Você não pode agradecer cinco e pedir perdão com sete. Isso vai vir dar uma pinda aí, meu irmão. Está pior do que melhor. Então, são cinco bênçãos e três atitudes de perdão. Porque o perdão, ele não é um. São três. Primeiro. Eu me perdoo. Por alguma coisa que eu fiz hoje que me atrapalhou. Eu não vou brigar comigo. Eu não vou for de raiva de mim. Eu não vou falar. Mas que raiva que eu tenho que ser o Cristo? Não. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu me conecto comigo mesmo. E eu me desligo daquilo. Eu me perdoo. É o primeiro, porque é o mais difícil. Se perdoar não é fácil. É você ver aquilo que você falou que não devia ter falado. Aquilo que você fez que não deveria ter feito. Falou que você comprou que não deveria ter comprado. O lugar que você foi que não deveria ter ido. Um sentimento ruim que veio. Eu me perdoo. Mas perdoa de coração. Você se conhece. Você não é Deus, então você peca. Então eu posso me perdoar. Eu me perdoo. Segundo, eu perdoo. E pensa alguém que fez você infeliz nesse dia. Alguém que pecou contra você. Alguém falou mal de você no trabalho. Eu me perdoo. Eu perdoo essa pessoa de coração. Eu me desconecto dela. Eu não quero trazer pra mim nada de ruim desse dia. Eu me desconecto desse mal que esta pessoa fez pra mim. Primeiro, eu me perdoo. Segundo, eu perdoo o outro. Terceiro, eu peço perdão a Deus. Por aquilo que eu fiz com alguém que eu não deveria ter feito. Fácil, tranquilo. Pra dentro, pra fora, pro alto. Pra dentro, eu me perdoo. Pra fora, eu te perdoo. Pro alto, eu peço que Deus me perdoe. Gratidão. Cinco bênçãos diárias. Perdão. A mim. A quem me ofendeu. E eu peço perdão a quem eu ofendi. À noite, eu falo com Deus. Porque a pessoa não está lá na minha cama. Mas, quando eu encontrar com a pessoa, eu tenho que pedir desculpa, perdão. Eu vou deixar pra lá. Não. Toda pessoa de sucesso, ela reconhece erro. Quem jamais diz, eu errei, nunca vai ter sucesso na vida. Em área nenhuma. Os grandes empresários, os grandes homens e mulheres do topo de sucesso, eles dizem várias vezes, eu errei. Desculpa. Eu errei. Vamos começar de novo. O erro foi meu. Perdão a mim. Perdão a quem errou comigo. E eu quero pedir perdão a quem eu errei. À noite, eu peço perdão a Deus. Terceiro. Qual que é o terceiro? Qual que é o primeiro? Gratidão. Quantas bênçãos diárias? Quantas bênçãos diárias? Perdão. Quantos pedidos de perdão? O primeiro? O primeiro? A mim? O segundo? O terceiro? Então eu me perdoo, eu perdoo o outro e eu peço perdão a Deus. Você está notando que tem gente que não faz isso há anos? Tem gente que está dormindo há anos, nunca agradece nada. E tem gente que está dormindo sem perdoar. Sem perdoar-se. Mas você acorda no outro dia, você não se suporta. Você tem uma pessoa que você não perdoou. Quando você vê a pessoa, você já faz assim, ó. Eu não estou falando que perdoar é você tomar café com ela, ir para parilógico com ela. Está preso nem isso? Não. Perdoar é você libertar você do mal que ela te fez. Perdoar não é bom para o outro, perdoar é bom para você. Quem não perdoa, morre de câncer. Você não quer perdoar por causa de Cristo? Perdoa é bom para você não morrer de câncer. Doença psicosomática. Eu me desconecto do mal que você fez. Eu não aceito o mal que você fez. Eu te perdoo. Agora eu pedi perdão a Deus o mal também que eu fiz. Três. Aí vem o aprendizado. Muito simples. São apenas duas perguntas. Primeira pergunta do aprendizado. O que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? Coisa simples. Quer um exemplo? Eu deveria ter acordado 8h15, eu acordei 8h30. Porque eu acordei 8h30, eu corri e perdi o ônibus. Então, eu vou aprender com aquilo que eu fiz e que eu não deveria ter feito. O que eu não deveria ter feito? Ter comprado algo sem pesquisar. Comprei por um tanto, achei na outra loja a metade. Aprendi. Eu não deveria ter feito. O que eu não deveria ter feito? Ô padre, se eu pensar e não achar nada, aí eu vou tirar a sagrada família e vou pôr você ali. Aí você me fala. Semana que vem eu ponho você ali. Sempre existirá algo que poderia ter sido melhor. Sempre. Como você sabe disso, padre? Porque nós somos seres contingentes. Isso na filosofia clássica. Nós não somos seres necessários. Contingente. Poderia ou não existir? Nós existimos? Existimos. Na perfeição? Não. Na incompletude. E porque nós somos incompletos, sempre nós iremos fazer algo que não deveríamos ter feito. Mas a incompletude vem para o outro lado. O que eu não fiz que eu deveria ter feito? A primeira pergunta é o que você fez que não deveria? A segunda é o que você não fez que deveria? Hoje eu teria que ter visitado alguém. Por preguiça eu não fui. Hoje eu deveria ter ajudado aqui em casa. E não ajudei. A pessoa pediu para fazer tal coisa. Eu deveria ter feito. E não fiz. E você vai trocar na sua cabeça. O eu devo fazer por o eu quero fazer. Não use mais eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Eu devo fazer. Corte do seu vocabulário isso. A partir de hoje eu quero fazer. Mesmo que você faça algo que você não gostaria de estar fazendo. Quando você fala eu quero. Você está falando para o seu cérebro. Se eu quisesse eu não faria. Eu vou fazer porque eu quero. Aí você não apenas faz o que gosta. Mas você aprende a gostar do que faz. O eu quero. Aprendizado. Do dia. Não é de domingo. Não é do feriado. Não é do Natal não. É do dia. Da hora que eu acordei até agora. O que eu fiz que eu não queria ter feito hoje? Pode ser uma coisa boba. Comer demais. Eu não devia ter repetido. Eu vou repetir. Comi uma vez. Mas o olho. Comar, comar. Você já vai mentalizando. Você já vai mudando o comportamento. PCM. Ponto concreto de mudança. Tem que ter pensamento nisso. Outro. O que eu não fiz que eu deveria ter feito? O que eu tenho que fazer essa pergunta? Ou você não ficar se achando bambambam. Primeiro. Gratidão. Primeiro. Quantas bênçãos diárias? Segundo. A quem? Uma coisa só. Uma coisa só. Ah, eu me perdoo porque eu fui egoísmo. Eu me perdoo porque eu estou cachorro. Eu me perdoo porque eu não fui amizmo. Não, até tem demais. É uma coisa só. Uma para você. Uma para o outro. E uma a Deus. Depois. Aprendizado. O que fiz que eu não deveria. E deveria. E não fiz. E o último. Quarto. Agora que vem o segredo. Propósito. Eu agradeço. Eu peço perdão. Eu aprendo. Já que eu agradeci. Já que. Eu pedi perdão. Já que eu aprendi. Eu tenho que mudar. O que cai no mesmo buraco. Cai no buraco. É distração. Cai no mesmo buraco. É burrice. A pessoa tem que aprender. Aí vem a última. Propósito. O que é o propósito? É a pergunta que eu faço para mim. O que farei amanhã. Para o meu dia ser melhor do que hoje. Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas atitudes? Uma por dia. Não é muito pouco não padre. Depois de um ano. Você terá 365 novas atitudes. Olha o que é isso. Uma por dia está ótima. Mas tem que fazer. Precisa fazer. Quer fazer. Será bom para você fazer. E de manhã. Quando você acorda. Tem gente que acorda assim. Tem que acordar. É hoje. Hoje é o meu dia. Aí você acorda e vai pensar em quê? Naquela ditão de ontem. Não. Você vai se preparar para aquela ditão de hoje. Tem muita coisa boa hoje. Você vai ficar pensando nos pecados de ontem. Você vai evitá-los hoje. Você vai ficar lembrando o aprendizado de ontem. Já foi. Mas para hoje. Você vai acordar pensando em quê? No propósito. E você dormiu com ele. Amanhã para o meu dia ser melhor. Eu vou dar um exemplo irreal. Eu vou ter mais paciência com a menina que trabalha comigo. Insuportável. É um exemplo. Eu não trabalho com ninguém não. Eu estou dando um exemplo. Eu coloquei à noite o meu propósito. Eu vou tratá-la bem. Eu vou ter paciência com ela. De manhã. Quando eu acordo. Eu retomo o propósito. Eu vou trabalhar agora. E eu quero ter paciência com ela. Você entendeu o verbo? Eu tenho que ter paciência com ela. Você não vai ter. Eu preciso. Não. Eu sou. Não. Eu quero. Pronto. Você já se programou. Você programou antes do sono. Você passou o sono todo com o propósito. E você acordou retomando o propósito. Toda vez que você olhar para ela. Que você vê que ela é difícil, etc. Você vai pensar assim. Espera aí. Ela não está. Mas eu estou numa caminhada. De tornar o dia de hoje melhor do que ontem. E eu quero ter paciência com ela. Você nota que aquilo que ela fazia. Que te atormentava. O passar do tempo não te afeta mais. Não é ela que melhorou. É você que melhorou. Não é ela que ficou mais simpática. Você aprendeu a se blindar. Contra o mal que vem entre você. Você aprendeu a não se conectar com ela. Resolveu o problema. O que farei hoje? Para o meu dia ser melhor. O que farei para quem? O que farei para quem? Todo dia você precisa fazer algo para você. Para o seu dia ser melhor. Para você. Para você. Aí tem duas perguntas. Me ajuda. Me faça. O que eu farei para Fátima? Eu a conheço. O que eu farei para Vinícius? Eu conheço. Para que o dia dele ou dela seja melhor. Eu escolho uma pessoa que eu conheço. Para fazer uma coisa boa. Sem ela saber. Fátima. Que bom para você. Opa. Por que? Eu estou fazendo um exercício de melhorar a cada dia. Eu tenho que fazer uma atitude para alguém. Hoje eu te devo. Já cortou o negócio meu filho. Não é para você contar, não. Mas você sabe. Eu fiz um propósito. De fazer uma coisa boa para mim. Melhorar o meu dia. Certo? Certo. Mas eu preciso fazer uma coisa boa para alguém que eu conheço. E eu já penso o que ela precisa. Porque se eu conheço. Eu sei o que ela precisa. Terceira pergunta. O que eu farei para alguém? Para que o dia desta pessoa seja melhor. Este alguém eu não conheço. O que eu farei? Eu não sei. Mas se você está atento. Aparece. Eu não sei qual programa de televisão que é. E não preciso aqui relatar. Mas tem um programa. Parece que alguém veste mendigo. Passa uma necessidade. E quem ajudava? A pessoa falava. Quantos boetas de um real você tem? Eu vou multiplicar isso aí por mil. Você lembra disso? A pessoa geralmente que ganhava. É a pessoa que estava disposta a ajudar alguém. Quanto este alguém precisasse. Quem é o alguém? Eu não sei. Mas sempre alguém precisa de mim que eu não conheço. Pode ser uma sacola do supermercado. Pode ser um sinal no ônibus. Pode ser uma palavra gentil. Pode ser um banquinho que eu ofereço. Pode ser uma ajuda que eu dou. Aí você fechou a sua meditação da noite. Propósito. O que eu farei amanhã para o meu dia ser melhor? O que eu farei para o nome de alguém que você conhece? Para que o dia dessa pessoa seja melhor? O que eu farei para alguém para que o dia dessa pessoa seja melhor? Um exemplo. Primeiro. Gratidão. Quantas bênçãos diárias? Segundo. Quantos pedidos de perdão? Primeiro. Eu me perdoo. Segundo. Eu perdoo quem me ofendeu aquele dia. Terceiro. Eu peço perdão a Deus. Depois. Aprendizado. O que fiz que não deveria? O que não fiz que deveria? Quarto e último. Propósito. O que eu vou fazer amanhã para ser melhor do que hoje? Para mim. O que eu vou fazer para alguém que eu conheço? Meu trabalho, minha família, alguém que eu vou encontrar. O que eu me disponho a fazer para quem não conheço? Acordou amanhã de manhã? Pega de novo o propósito. Gente, olha para cá. Claro, isso aqui ninguém é obrigado, né? Seria muito bom para você fazer. Num período curto de tempo. Você vai começar a escutar muitas pessoas falando assim para você. O que está te acontecendo? O que você está fazendo? Por quê? Muito rápido você começa a mudar. Mas muda aceleradamente. Por quê? Porque quando você pede perdão, você vê o que você não foi bom para você. O que você não foi bom para o outro. O que você não foi bom para Deus. Quando você faz o aprendizado, você vê o que você está fazendo que não precisa fazer. O que você não faz que é necessário fazer. É bom para você fazer. E você coloca propósito. Quero fazer coisa para mim. Eu mereço também. O que eu posso fazer amanhã para o meu dia ser melhor? O que eu posso fazer para alguém que eu conheço, que eu vou encontrar? O que eu posso fazer para alguém? Agora você aprenda a ajudar uma pessoa por dia, todo dia. Repita. Se você ajudar uma pessoa por dia, todo dia, você terá ajudado 365 pessoas no ano. Em 10 anos, você terá ajudado 3.650 pessoas. Olha para você ajudar essa multidão. Não é mole. Mas é cada dia ajudar uma pessoa por dia. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento e nós faremos juntos. E você vai ver que é rápido. A explicação é demorada. Mas para fazer é muito rápido. Nós vamos fazer agora juntos esse propósito de oração para todas as noites. Na sua casa, num hotel, na fazenda, nas férias. Aonde quer que você esteja. É uma coisa interior que você faz quando você aprende rapidamente. E o melhor, o melhor não é o que você faz na noite anterior. É como você vive o dia de amanhã. E ele vai ser melhor. Porque quem agradece, quem pede perdão, quem aprende e quem tem propósito... É só subir, meu irmão. É só crescer. É só decolar. Você conhece gente que já está com 40, 50, 60 anos. Eu não estou falando de posse. Estou falando de pessoa. Uma pessoa muito pobre. Muito pobre. Tem gente que está com cartão de crédito com milhões. Mas não estou falando de dinheiro. Estou falando de coração, de pessoa. Pessoas palpérrimas. Por quê? Não agradecem. Não pedem perdão. Não aprendem com a vida. E não tem propósito. Essas quatro coisas que eu estou te dando, não há dinheiro que compre. Não há dinheiro que pague. Não há lugar que venda. É para você fazer. Faça e você vai começar. E quando você começar a fazer, me conta. Eu vou celebrar no Fregalvão. Ou estou olhando a barra do projeto. Padre, estou fazendo aqui já tem um mês. Me conta um fato concreto. Eu quero concreto. Porque não é sentimento que eu estou falando aqui. Não é? Não. É real. Você vai começar a melhorar de vida verdadeiramente. Você que é um barril de água. Você vai começar a se transformar num barril de vinho. As pessoas vão falar para você. A cada dia que passa, você está melhor. E o melhor não vem por acaso. É necessário agradecer, perdoar, aprender e fazer propósito. Espero ter ajudado. Estou passando para você aquilo que me passaram e que me ajudou muito a melhorar de vida. E o melhor não vem por acaso. E o melhor não vem por acaso. Legenda Adriana Zanotto